Música Armandinho, você poderia falar rapidinho para a TV Universitária da UFBA? Tudo bom? Tudo bom? Quer em pé? Pode ser sentado? Vamos se quiser, pode ser em pé Pode ser? Tá bom aqui? Vamos sentar Vamos Negão, bota uma dose aí pra mim Como é teu nome? Sofia Pra TVU Cowboy Cowboy, Cowboy É isso aí gente, e com vocês a cor do som A cor do som, a cor do som A cor do som, daqui a pouquinho no palco da Calorosa da UFBA A gente conversa agora com o Armandinho Qual a sensação de estar participando desse show? É a primeira vez no palco da Calorosa? Tô feliz e é uma honra E melhor ainda que é com a cor do som que vai estar junto aí Falei com o Dade ali, quer dizer que é uma banda da minha vida Uma das bandas que mais representaram na minha cabeça quando eu tinha a idade dessa calorada aí Então, hoje é uma honra, é uma grande noite A Bahia de novo, Salvador Eu tô voltando aqui mais uma vez Então, afirma meu público Afirma, sabe, afirma meu trabalho E é isso, tocar na Bahia é sempre prazeroso E não é a primeira vez que eu toco aqui não Já toquei aqui numa certa feita Mas é muito bom Principalmente trazer a cor do som Aquele grupo dos anos 80 Que a gente fez tanto sucesso pelo Brasil E deixou uma marca aí de música instrumental renovada, né De chorinho Trazer isso pra essa galera nova Essa galera que tá acabando de ingressar na faculdade, na UFBA Poder conhecer um pouco desse trabalho, né De músicas também que fizeram sucesso É muito bacana pra gente Você lembra do seu tempo de estudante? Meu tempo de estudante, claro Eu estudei até o vestibular, gente É porque o meu negócio era tocar mesmo E é o engraçado que eu perdi o vestibular de música Eu passei em arte plástica Primeiro eu fiz arquitetura Mas aí tava puxado em matemática Eu fui pra música e arte plástica Na segunda vez que eu fiz Aí passei em arte plástica, perdi música E até hoje eu sou analfa músico Não sei nada de música Minha música é intuitiva Queria saber como é fazer um show exclusivo Pra estudantes que tão ingressando na universidade, né Se você rememora o momento que você tava nessa fase da sua vida Cara, essa fase da vida minha aí foi bem Eu tive que ir pro mundo livre Então, mas eu senti falta Mas tocar pra estudante Principalmente tratando da UFBA Eu acho incrível Porque eu já toquei em Carnaval na Bahia Eu já toquei em São João Já toquei na Concha E falta essa galera aí, cientista Essa galera nova, jovem Que tá entrando aí Numa universidade tão, tão, sabe Tão importante pra o Brasil Então, pra mim é um prazer Pra mim é É isso que o artista procura Chegar nesses lugares assim Que a gente fica mais contente E hoje tá aqui também pra formar um pouco A parte musical desses alunos Também tem veteranos aqui hoje, né Interessante Interessante É muito bacana ter convidado a Cor do Som, né Pra fazer essa É um revival, né Que a gente toca as músicas Que a gente fez Sucesso e tal Renova algumas coisas Mas É muito bom É muito bom estar mostrando Pra essa galera nova aí O que a gente fez há um tempo atrás Que repercutiu Muito na música Principalmente na música baiana Música de trio elétrico Porque a Cor do Som Tem uma influência muito forte Então o começo do Axé Music Vem um pouco daí, né Do Moraes cantando com a gente Os Ijechais E as músicas da Cor do Som também Que a gente fazia E você sente uma diferença Entre a geração da sua juventude Pra essa juventude atual Tem algo que grita Que distingue, né Eu acho que o que distingue mais Dessa geração Fora o que Eu sou da geração 90 Eu fiz música nos anos 90 Comecei com o Chico Sais Nação Zumbi A Mundo Livre Quer dizer Eu acho que o que diferencia Eu acho que é Eu vejo até da minha filha É a coisa da tecnologia Sabe É a coisa da internet Na vida desse povo Sabe A globalização Eu acho que hoje As pessoas estão mais Criteriosas Quando, sabe As rádios vencem menos Quer dizer Eu posso estar Quer dizer Eu quase não sei nem Se eu estou tocando em rádio Muito Mas hoje estar aqui Já é uma coisa que eu acho Que já parte De um ouvindo no iTunes Do outro E vai passando Eu acho que a diferença é essa É mais veloz A informação passa mais veloz Mas fora isso Eu acho que está todo mundo aí Querem se divertir Aliviado das provas Dos vestibulares Então eles querem Hoje se soltar aí É igual em todas as gerações Toda calorada Eu já vi como é Calorosa mesmo Bom, a gente agora Conversa com o Rudinei Guitarrista da banda Que acabou de sair do palco Não é isso? Isso mesmo Primeira vez no palco Da Calorosa Aqui da Ufiba? Primeira vez no palco Da Calorosa Já toquei em tantos lugares Quer dizer Eu tenho boas lembranças Aqui da faculdade Eu tenho grandes amigos Que fazem comunicação Por exemplo E aí assim É a primeira vez que eu toco aqui Com a Kinei Jack Um grande amigo meu Que há anos que eu não encontrava A banda A seguinte Ela tem uma história Antiga Mas com outro nome Era uma outra formação E tal E essa banda Fez muito sucesso Ali pela década De final de 70 A início de 80 Era Grupo Zambo Eu fui aluno de música Aqui de São Lázaro Mas vinha muito aqui Conhecia muita gente Através de mostra de som E outras pessoas Que eu conheço De comunicação Toco também com a Carla Viz Que fez comunicação Então eu vim muitas vezes O nome da banda Kinei Jack É ainda uma homenagem Ao Grupo Zambo Que era um grupo De música regional Afro Baiana Brasileira Quanto dos integrantes Da primeira geração Estão reunidos aqui hoje Nesse palco? Eu Só eu E a energia desses jovens Que acabaram de passar no vestibular O que você achou? Eu acho maravilhoso Porque a gente Quando vai tocar A gente se programa De alguma forma E tal Eu sou músico Há muitos anos Mas você nunca sabe O que vai acontecer Então essa resposta Quando você começa a tocar A resposta do público Como eles chegam A maneira de chegar Isso é uma coisa muito bacana A gente sabe Que normalmente Vai acabar sempre bem Mas você nunca sabe Nós éramos oito Tinha muita gente Hoje nós somos cinco E como é coincidir A atividade de artista plástico Ou professor Não sei se você ainda Cria e tal Com a música Como é que é Estar transitando Nessas duas linguagens artísticas? É o seguinte A música pra mim Sempre foi uma coisa Muito espontânea Foi uma coisa Muito assim De diversão mesmo De satisfação pura Eu não estudei música Artes plásticas Eu estudei Me formei Mas música não Eu sou um prático E gosto bastante E curto E a gente está sempre tocando Porque faz parte de mim também Como é que está fazendo esse show Para um público de jovens Que está acabando de ingressar Na universidade Inclusive pode ser que tenham alguns Que venham a ser seus alunos Em belas artes Como é que está Tocando para esse público? Olha eu gosto muito Eu acho muito legal Porque um professor Que não gosta do aluno Está mal Então eu adoro o aluno Adoro o jovem aluno Com os conflitos ainda Da final de adolescência Aquela problemática toda Mas é sempre muito enriquecedor Pela rebeldia construtiva E pelo que ele acrescenta E o quanto eu aprendo E nesse sentido Você falou de tecnologia Como é que você vê A questão do direito autoral Que está agora Tão em voga Nos meios de comunicação Você tem uma necessidade De estar recebendo Esses direitos Ou você não se importa De estar compartilhando O seu conteúdo na internet? Eu acho que compartilhar O conteúdo é uma coisa E você ter Ter suas canções Registradas Para você Sabe? Até para futuras gerações Até para minha filha Quando eu não estiver Nem mais aqui É uma coisa Mas quanto aos avanços E a perda de rumo Do que era gravadora Do que era o artista De como se comportava Eu acho que a gente Está experimentando Eu sou a favor Eu sempre sou a favor Que a música é isso mesmo Pode baixar mesmo Se quiser baixar Pode baixar Porque faz tempo Que eu ganho dinheiro Que eu não ganho dinheiro Com CD Com a coisa Sabe? Eu acho que hoje A coisa está mais No virtual A coisa está mais Então Direito autoral É só para você Asegurar que é sua Registrar que é sua Sabe? Quando alguém quiser fazer Alguma coletânea Você ter esse controle Sobre a sua música Mas eu acho que ela Sem controle Na boca da galera Nos computadores Eu não vou ser O cara que vou brigar Com o que está acontecendo Eu não vou Sabe? Eu acho que Tem que baixar mesmo Quem quiser baixar Baixa E o mais importante Eu acho que é o show É manter o show É ter o crédito O artista tem que estar tocando Isso daí é muito importante O resto Essa burocracia Cara Eu só Quebrei a cara Em todos os Quase não Recebi sobre disco Algum Sobre o O artista vale O show E as pessoas vão trazer Então tá Para encerrar Eu queria que você Falasse para a câmera E pedisse ao público Para estar assistindo A TV Ufiba Se for possível Você pode agora Então Chamar Convidar as pessoas E dizer Assista a TV Ufiba O senhor poderia Olhar para a câmera E falar assim Assista a TV Ufiba Só olhando para a câmera Você pode me segurar Embaixo Aqui embaixo Fala o câmera Isso Assista a TV Ufiba Assista a TV Ufiba Cantar alguma coisa? Canta Você canta um trecho E você fala Assista a TV Ufiba Por favor Só ver qual a música Aí gente Assista a TV Ufiba Porque Eu acho que tá Com uma variedade De coisas interessantes Principalmente A produção Nesse show Dos caloros Não precisa falar Nem saber de mim E até pra morrer Você tem que existir Aí TV Ufiba Aqui é o Otto E tamo aqui na calorosa Calorada Tá bom? E um abraço A todo mundo aí A galera Assista a TV Ufiba 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 Assista a TV Ufiba E tamo aí Otto Aqui na calorada Valeu Tchau, tchau.